Oitenta e sete E o troco vai em chiclas de mentol Há volta ao mundo de bicicleta E uma K7 que se repete Quarenta e oito K para K7 Pânico e um somal Depois das sete Depois das sete Vê-se o futebol E o chicote Na porta da dispensa Sãs o mil Na vazora há trote Como o Bud Spencer E o Terrence Hill Brasília, Bolsa de Paris O Parque, Itália, o Salão Londres E talas logo ali O mundo é por aqui Eu vi É pássaro joarim Quase que podia jurar Que foi dolo de calcanhar E o mundo é por aqui Com o sol a pico O sorvete derrete Bem como o pico Do Everest Do Everest Piso Antimino Que é típico do tempo que mudou Se lá na Coca-Cola Sai da carapaça caracol E o chicote E o chicote Na porta da dispensa Sãs o mil A lei do mais forte Como o Bud Spencer E Terrence Hill Brasília, Bolsa de Paris O Parque, Itália, o Salão Londres E talas logo ali O mundo é por aqui Eu vi Vê pássaro joarim Quase que podia jurar Que foi dolo de calcanhar O mundo é por aqui O mundo é por aqui Eu vi Eu vi Foi pássaro joarim Quase que podia jurar Que foi dolo de calcanhar Que foi dolo de calcanhar O mundo é por aqui O mundo é por aqui Que foi dolo de calcanhar Que foi dolo de calcá O mundo é por aqui Obrigado.